O soldado ucraniano espera a discussão entre o negociador Belém Ramos o resultado positivo, onde resolve o problema humanitário. O soldado, onde resolve o problema humanitário, onde acontece o dado que é a Ucrânia. E o momento não é, a gente se consulta quando o problema não é importante, entre o problema de Hirecnia e o problema não é importante para garantir a segurança internacional para a Ucrânia no problema humanitário, onde a Rússia não é necessária, a gente termina o fundo, mas conforme a decisão não é disponível. Tamba amelacou a Rússia e invadir a minha nação na famosa crise humanitária em Bebot e a nação. Segundo dados atuales da Organização Nações Unidas, Rússia lança ofensiva militar contra a Ucrânia e a lorão rússia no fim de fevereiro, onde amam a Marinhão Hath-Ressin no Hakanek-Ona e Marinhão Lima-Ressin entre vítimas Hirecnia e inclui cidadão civil no Labarkic no Hala População Tóquo-Nito-Ressin, Makhalay-Sai, Rússia-Ucrânia, no População Tóquo-Nhat-Ressin, Makre-Fuzia, Bandação-Vizinho-Sira, Hanessan, Romênia, Polônia ou Moldávia. Muitos dados referem se do que fixo, tamba se do que é resultado claro quando há número de bem-mata durante a invasão em Rússia.